hidratação para cabelos lisos olá pessoal tudo bem madeijas lisas também precisam de hidratação contudo é essencial ter cuidado com o contato dos produtos caseiros ou não com a raiz que geralmente é bastante oleosa a estrutura lisa permite que a oleosidade seja distribuída ao longo dos fios com mais homogeneidade hidratação capilar com maisena você vai precisar de duas colheres de sopa de maisena duas colheres de sopa de um creme de tratamento da sua escolha uma colher de sopa de um óleo vegetal da sua preferência 200 ml de leite e uma colher de sopa de açúcar como fazer numa panela em fogo baixo você deverá misturar o leite com a maisena fique mexendo constantemente até chegar a uma textura de mingau coloque o mingau num pote após ter esfriado adicione o açúcar e o óleo e misture bem aplicação a máscara deverá ser aplicada apenas no comprimento do seu cabelo sem tocar na raiz o tempo de ação é de 30 minutinhos use uma touca térmica para potencializar ou a touca que você tiver em casa depois enxágue e finalize como preferir o resultado é incrível bom gente então é isso espero muito que vocês tenham gostado um abraço beijo e até o próximo vídeo